Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. No vídeo de hoje vou passar para vocês dicas importantíssimas para que você tenha sucesso no cultivo das suas orquídeas aí na sua casa. As pessoas muitas vezes me perguntam, Fernando, como você faz para ter orquídeas bonitas, orquídeas saudáveis e orquídeas floríferas? E ainda, como que você consegue cultivar orquídeas de tantas espécies em uma região tão fria como a sua? Gente, o meu segredo está relacionado a dois pontos principais. Claro que não é somente esses, mas esses são os meus dois pilares. Primeiro, dedicação. Eu tenho dedicação ao cultivo das minhas orquídeas, eu sou dedicado ao cultivo delas, vivo basicamente para elas. E outra coisa, sou profissional no cultivo, mas nem sempre eu fui, gente. Nem sempre, isso que é importante. O processo de você ter orquídeas perfeitas, lindas, saudáveis e floríferas é um processo longo, que não adianta somente eu ter dedicação se eu não sou comprometido com a profissionalização, com o conhecimento. Entende? Então, o conhecimento, o estudo sobre a planta que você tem faz com que você tenha sucesso no cultivo das suas orquídeas. Por isso que eu digo, é importante vocês fazerem cursos, é importante vocês participarem de palestras, é importante vocês visitarem orquidários e conversarem com profissionais da área sobre o assunto. Nem tudo que está na internet, gente, é verídico, nem tudo que está na internet é realmente correto. Então, é importante vocês realmente fazerem um curso ou conversarem com pessoas que são profissionais na área que te ajudarão no resultado satisfatório com o cultivo das suas orquídeas. Porque nem todas as dicas que estão na internet realmente funcionam, gente. Isso eu posso provar para vocês que realmente algumas dicas elas são importantes, mas muitas dicas elas não são dicas aconselháveis para o cultivo de nossas orquídeas. Vai fazer com que as nossas orquídeas fiquem doentes, peguem mofo ou até mesmo morram. Então, cuidado com as fake news que existem na internet. Mas o que eu vou passar para vocês hoje são dicas infalíveis, realmente importantes com relação ao cultivo das suas orquídeas. Então, se você não me conhece, eu sou o Fernando Xusca, sou especialista no cultivo de orquídeas. E ainda, gente, se você está chegando agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, curta e compartilha este e outros vídeos do canal para que mais pessoas possam ter sucesso no cultivo das suas orquídeas. O meu trabalho é um trabalho sério, o meu trabalho é um trabalho que realmente dá resultado. Já auxiliei milhares de pessoas e com certeza eu posso ajudar você a ter sucesso no cultivo das suas orquídeas. Então, Fernando, quais são os pontos que você traz hoje para que eu tenha resultado no cultivo das minhas orquídeas? São três dicas importantes. A primeira questão é, se você comprou uma orquídea, o que você deve fazer? Então, logo que você compra, logo que você adquire uma orquídea, você deve tomar alguns cuidados, porque muitas vezes, mesmo vindo de orquidários profissionais, as orquídeas podem trazer fungos, podem trazer pragas para dentro do nosso orquidário. Então, eu recomendo sempre que, se você comprou uma orquídea, seja de uma floricultura, de um supermercado, de um garden ou de um orquidário profissional, a sua orquídea deve ficar em quarentena. Ela não deve vir para dentro do seu orquidário, para dentro do seu espaço ou para junto das outras plantas que você tem, porque ela pode estar trazendo pragas, fungos ou bactérias para as suas orquídeas. A quarentena consiste em você deixar essa planta isolada por pelo menos sete dias. Se a sua orquídea é florida, ou se, às vezes, ela vem um substrato inadequado, eu aconselho que você faça imediatamente a troca de substrato, tá? Isso é importantíssimo. A troca de substrato, principalmente se o substrato for fibra de coco, for chip de coco, você deve realizar a troca imediatamente, indiferente se a sua orquídea está florecida ou não. Pra quê? Pra que você evite uma série de problemas, principalmente a questão de podridão de raízes. O chip de coco e a fibra de coco são, diria assim, são substratos inadequados para as pessoas que estão começando no cultivo. Eles trazem mais problemas do que benefício. Então, se você reparou que o cultivo da sua orquídea que você acabou de adquirir, ela vem plantada nesse material, troca imediatamente. Ah, Fernando, e como que eu faço para deixar de quarentena? Então, se a sua orquídea veio desenvasada, o que você deve fazer? Primeiramente, a reidratação. Faz a reidratação da planta, depois passa um fungicida, um bactericida sobre a planta, observa como que a planta está, se ela não tem nenhuma mancha, observa se a planta não está com coxonilha, se ela não tem tripes, se ela não tem algum tipo de inseto, algum bichinho que possa vir para o seu orquidário e prejudicar o desenvolvimento das demais plantas. Isso é super importante. Sempre uma observação. Por isso que eu falo, é questão de dedicação. E a dedicação consiste em você pegar a planta, olhar ela realmente, se ela não tem nada que possa prejudicar o desenvolvimento das demais plantas. Observando que ela possa ter alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai tratar. A primeira coisa que se deve fazer é fazer o tratamento da sua planta. Isso é imprescindível. Então, se ela tem coxonilha, vai tratar a coxonilha. Se ela tem antraquinose, que é um tipo de fungo, você vai tratar a antraquinose, antes de vir para dentro do seu orquidário. Então, lembre-se disso. Sempre fazer a observação da sua planta logo que ela chega. Se a sua planta vem em vaso e você, por acaso, não quer mexer, então, mesma coisa. Deixa ela isolada num canto, deixa ela afastada das demais orquídeas, das demais plantas e observa a evolução no seu ambiente. Porque ela vai precisar de uns dias para se aclimatizar. Então, enquanto ela vai se aclimatizando, você vai conseguindo observar se você nota alguma coisa de diferente ou se realmente ela está saudável para ir junto com as demais orquídeas. Mas, indiferente, se a planta está saudável ou não, o ideal é você passar pelo menos um tipo de fungicida nela para evitar qualquer problema. E se veio plantada num material inadequado, faça o replante, certo? Depois que a sua orquídea está dentro do seu orquidário, você deve também tomar alguns cuidados super importantes. É a segunda dica que eu passo para vocês. O substrato que vocês devem utilizar no cultivo das suas orquídeas deve ser um substrato de boa qualidade. Um substrato que permita que a orquídea se desenvolva. Aqui no meu cultivo, gente, quem observou, alguns dias atrás, eu plantei essas catleias nesse substrato aqui, à base de casca de pinos, carvão e macadâmia. Todas as catleias que eu plantei já estão emitindo raízes e já estão se fixando. Isso por quê? Porque o substrato garante segurança para a orquídea. Então, um substrato de boa drenagem, um substrato de boa qualidade, permitindo que a orquídea se desenvolva, que as raízes possam respirar, consigam, ao mesmo tempo, absorver umidade do substrato, é a garantia de um cultivo perfeito. Não cultiva ela em terra, não cultiva ela em madeira podre, não utiliza material sujo de baixa qualidade, não coloca ela em pedaço de carvão moído, triturado, não bate no liquidificador e coloca carvão, porque isso pode prejudicar o desenvolvimento da sua orquídea, principalmente se você está começando do zero, está tendo os primeiros contatos com as suas orquídeas. Então, evite esse tipo de substrato, substrato impróprio. Existem aí no mercado inúmeros tipos de substratos. Aqui no meu canal mesmo, eu mostro, gente, como vocês produzirem o seu próprio substrato com boa qualidade. Lá no meu curso, eu ainda falo muito sobre a questão de substrato. Se você não conhece o meu curso como cuidar de orquídeas.vip, corre lá, gente, aproveita, se inscreve, vai ter toda a bagagem que vocês precisam para cultivar orquídeas perfeitas. Tem aula, gente, perfeita sobre substrato. Sobre substrato, eu estou falando de forma muito específica sobre cada um e o qual vocês devem utilizar no cultivo das suas orquídeas para os mais diferentes tipos de orquídeas ainda. Porque, uma coisa importante, o substrato nem sempre é padrão para todo tipo de orquídea. Tem orquídea que vai melhor em tronquinho, tem orquídea que vai melhor em vaso, tem orquídea que vai melhor num tipo de esfagno, outra vai num substrato de maior drenagem, como a casca de pinos, outras gostam mais de carvão, enfim, existem inúmeras orquídeas para inúmeros tipos de substratos diferentes, ou melhor, inúmeros substratos para inúmeros tipos de orquídeas e você tem que saber utilizar o tipo de substrato. Por isso que eu digo, profissionalize-se, se aperfeiçoe para que você consiga ter sucesso com as suas orquídeas. E a terceira dica é a questão da rega. Como que eu faço para regar as minhas orquídeas? Super simples e muito importante ao mesmo tempo. Pode parecer simples, mas é super importante, porque é o quesito que as pessoas mais erram, é o quesito que eu mais errei no cultivo das minhas orquídeas e que eu mais matei orquídeas na minha vida foi esse, a questão da rega. Rega, a gente deve ser feita sempre quando o substrato está seco. Então, eu pego a minha orquídea, olho o substrato, olho a superfície e está seco. Beleza, então eu posso regar? Não ainda. Vou observar se lá dentro do substrato está seco, se aqui dentro do vaso o substrato realmente está me dando condição para que eu mole. Por quê? Porque se aqui dentro estiver muito úmido, as raízes que estão dentro aqui do substrato vão apodrecer. Então, fora, na parte externa do vaso, na superfície do vaso, as raízes podem estar lindas, mas lá dentro está se desenvolvendo mofo, está se desenvolvendo fungo, está se desenvolvendo bactérias que uma hora ou outra vão atacar as suas orquídeas e prejudicar o desenvolvimento delas. Mas como que eu faço para regar? A rega consiste em você jogar água em quantidade na sua planta, em toda a planta, na folha, nos pseudos bulbos, nas raízes, no substrato, no ambiente. Faz uma rega completa. Isso é regar, gente, até escorrer água por debaixo do vaso. Depois que escorreu a água debaixo do vaso, você deixa a sua planta no mesmo local ou se dê preferência nem mexa, rega ela no mesmo local onde ela estava sem acabar mexendo, mudando de posição porque isso acaba causando um estresse. Mas sempre que regar, rega bem. Não é só borrifar uma aguinha na superfície e dizer que está regado. Isso a gente não faz. Isso é totalmente errado. Você pode fazer isso como complemento. Depois que eu fiz a rega, depois de um dia, dois dias, três dias, eu posso ir e ficar borrifando água sobre a superfície do vaso, sobre as folhas, sobre os pseudos bulbos para ajudar ela a ficar mais hidratada. Mas o que eu devo fazer com questão de rega é sempre regar ela de forma abundante para que a planta sinta a umidade. De preferência, utilizar água da chuva, gente. A água da chuva contém nitrogênio e contém carbono que são super importantes para o desenvolvimento das raízes e dos pseudos bulbos, ajuda no processo de fotossíntese. Enfim, a água da chuva está no pH mais indicado para o desenvolvimento como um todo da planta. Então, se você puder utilizar a água da chuva, eu recomendo que vocês vão ter muito sucesso no cultivo das suas orquídeas. Beleza? Então, presta atenção. Quando você for regar, rega com abundância, porém, só vai regar novamente quando realmente elas tiverem necessidades. Entre meio uma rega e outra vocês podem complementar com aquele vapor, vaporizar a água na superfície da planta no substrato. Beleza, gente? Essas são as dicas de hoje para que você tenha sucesso no cultivo das suas orquídeas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Não esquece de se inscrever e aproveite, gente. Deixa as dúvidas no comentário. Se ficou alguma dúvida, pode deixar que eu estarei respondendo. Se não, nos comentários eu vou fazer um vídeo para responder vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!